O aplicativo de mensagens WhatsApp lançou uma nova função. Agora a plataforma terá uma área para criadores de conteúdo distribuírem texto, imagens e vídeos a milhões de pessoas. Diferentemente do que aconteceu com os grupos, esses espaços não terão limite de integrantes. O novo recurso é semelhante ao que o Telegram já disponibiliza, mas no WhatsApp os integrantes dos canais não poderão escrever mensagens, apenas reagir com aqueles emojis. A nova função estreia na Colômbia e em Singapura e ainda não tem uma data definida para chegar aqui no Brasil. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ativa o sininho para receber todas as nossas notificações.